Amigos do Cangasso na Literatura, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo. Voltamos para mais um programa, Cangasso na Literatura. E uma das perguntas que mais me fizeram essa semana é por que eu tô deixando a barba crescer? Eu vou dar uma dica pra vocês. Olha quem tá aqui comigo, ó. Ó. E aí, finado? Gente, nós estamos preparando. O negócio é grande, viu? Gente, isso aqui é de mentira, senão daqui a pouco sai a conversa. Professor Roberto de escava defunto no cemitério pra fazer programa no canal. Né, meu filho? Então, tá aqui. Nós estamos preparando um curta-metragem chamado Um Esqueleto, que é inspirado numa obra de Machado de Assis, de 1875. E vai ser muito bom. Gostaria muito de pedir pra que vocês se inscrevam aqui no canal e também comprem o livro 77, 15, 32, porque tá acabando. E se tá acabando, vocês vão... Eu acho que esse negócio aqui tá meio sujo. Deixa eu limpar aqui. Deixa eu ver agora. Deixa eu ver. Deixa eu ver se melhorou. É, deu uma melhorada. Gostaria mesmo. Gente, o número que tá passando aqui na tela, vocês compram o nosso livro 77, 15, trim, nossa, Esqueleto se mexeu aqui. Não passa nem o Wi-Fi. Ó, hoje eu vou falar de algo sensacional, que também é o seguinte, as perguntas de vocês nos comentários, vocês podem deixar perguntas aqui nos comentários, às vezes gera essas perguntas, indagações, e essas indagações geram programas. As pessoas sempre perguntam, por que que Lampião se chamava capitão? E também por que que Lampião se chamava governador do sertão? A primeira nós já falamos muito, nós já debatemos muito, que foi dado, por exemplo, alguns jornais chamavam Lampião de capitão, mas, antes de 26, mas por que? Antônio Silvino, ele já recebia essa denominação, de, lá na década de 10, de capitão Antônio Silvino, ou capitão rifle de ouro. Então, o que que acontece? Quando Lampião surge, a imprensa, não dentro do cangácio, mas a imprensa, chamava ele de capitão. Capitão no sentido de, que era líder de um grupo, no caso líder do grupo dele, mas não vem ao caso agora. Então, capitão mesmo, nós vamos debater no nosso próximo livro, que se chama O Santo e o Cangaceiro. É um romance que eu estou escrevendo, sobre a passagem de Lampião pelo Juazeiro do Norte. Pretendo lançá-lo dia 20 de julho, uma edição limitadíssima, limitadíssima, praticamente apenas, para alguns, ou seja, para quem realmente gosta do tema. Nós não teremos milhares, primeiro, porque nós não temos uma editora. Se tiver alguma editora interessada, estamos aqui à disposição, mas nós vamos fazer esse trabalho. Estou hoje na presença de dois livros. Um livro meu, que é o Zé Baiano. Quem tem esse livro, deixa aqui nos comentários. É um livro que eu gosto muito. Marcou muito minha vida, o livro Zé Baiano. Ainda temos alguns. E temos Lampião, em 1926. Eu vou ler um pouco desses dois livros. No final eu dou um tchananã, finalização. aqui no Jornal do Recife, terça-feira, 30 de novembro de 1926. Tem aqui, dizendo assim, eu vou só colocar aqui. Como insistimos no nosso propósito, fazemos perguntas e perguntas, o senhor mineiro, que estava rodeado por um grande número, Ah, desculpa, deixa eu faltar um pouquinho. Logo que soubemos da permanência do senhor Paulo Mineiro nessa capital, Recife, no caso, fomos ao escritor da Standard Oil Company. É a ESO, né? Standard Oil Company. S-O. Né? Standard Oil. S-O. S-O. ESO. Do senhor Paulo Mineiro, nessa capital, fomos ao escritório de Standard Oil, no intuito de ouvi-lo. A princípio, como é naturalíssimo, o senhor Paulo Mineiro, mostrou-se um tanto reservado, pretestado, está cansado. Como insistimos no nosso propósito, fazemos perguntas e mais perguntas, o senhor mineiro, que estava rodeado por um grande número de auxiliares naquela companhia, resolveu-se a falar, embora com um recado. Disse-nos, Como sabe o amigo, fui preso dia 24 de novembro, deste, às 8 horas, né? Às 8 horas, na estrada de rodagem, a 5 km de Vila Bela, que é Serra Talhada. Aí o jornalista de assalto, perguntamos, ele fez perfeitamente. Os bandidos tomaram-me, então, toda a bagagem, que eu e meu companheiro da companhia Souza Cruz, da Souza Cruz, senhor Benício Vieira, levávamos. E as joias? Também não escaparam. Como estivesse empenhado em readquirir a minha aliança de casamento, falei particularmente a Lampião, pedindo-lhe para que fizesse restituir aquela minha joia. Lampião reuniu o bando e perguntou, qual do senhor tem a aliança desse moço? Eu! Respondeu o bandido, cordão de ouro, entregando-me a minha aliança. Se não me engano, cordão de ouro foi que capou Pedro Batatinha. Tirem essa dúvida aí pra mim. Esta particularidade disse no senhor mineiro, desejo mesmo torná-la pública. Aí vem, durante a sua permanência, pergunta, né? No meio do bando de Lampião, o senhor foi bem tratado, aí ele faz perfeitamente, durante o tempo em que lá tive, nada sofri, tendo sido muito bem tratado. E o passadil, o menu? Nosso entrevistado, Rios, regular, consta o menu do bando do Lampião, de rapadura, carne assada, café e etc. Aí vem, quais os bandidos do bando que o senhor mais distinguia? Aí fez todos eles, porque todos se mostravam muito atenciosos, seja educados, tratou ele muito bem. Ó, pergunta, porém, de quais o senhor tem mais saudade? Aí fez de Antônio Ferreira, Jurema, Cajueiro, aí fez, roubaram-lhe algum dinheiro do assalto? Aí fez pouco, cerca de um conto e tanto. Um conto é pouco. E o resgate de oito contos, que os seus amigos iam dar, para que o senhor fosse posto em liberdade? Aí fez, Lampião não chegou a receber, porque a polícia apreendeu-os. Em que dia o senhor foi, em que dia o senhor foi solto? Ele faz no dia 26, sexta-feira, às oito horas da manhã. Aí vem, Lampião requisitou da fazenda do senhor Manuel Pereira Lima, em Barreiros, município de Flores, dois cavalos, a fim de conduzir a mim e a meu companheiro, a Betânia, no município de Floresta. Daí tomamos um automóvel, que nos conduziu a Rio Branco, que é Arco Verde. Estávamos satisfeitos. Despedimos-nos do senhor Mineiro, que nos prometeu falar mais a vagar, agradecendo as informações. Esse caso aqui é em relação à Serra Grande, a maior batalha que já aconteceu com Lampião. E aí depois desses acontecimentos, Lampião pede para que Mineiro datilografe um documento para ser assinado e ser enviado para o governador de Pernambuco, dando as seguintes ordens. E aqui no meu livro, Zé Baiano, tem o texto original, que foi datilografado. Quem tem o livro aí, segunda edição, página 67. Aí vem, depois que teve a festa, no dia 26, após a festa, o viajante mineiro Dias foi liberado, mas antes Sabino pedira para que ele datilografasse com sua máquina de escrever algumas palavras do capitão, feliz por ter sobrevivido, o sequestrado datilografa com velocidade as palavras. Senhor governador de Pernambuco, suas saudações com os seus. Faço-lhe esta, devido a uma proposta que desejo fazer ao senhor para evitar a guerra no sertão e acabar de vez com as brigas. Se o senhor estiver de acordo, devemos dividir os nossos territórios. Eu que sou o capitão Virgolino Ferreira, Lampião, governador do sertão, fico governando esta zona de cá por inteiro, até as pontas dos trilhos em Rio Branco. E o senhor, do seu lado, governa do Rio Branco, Arco Verde, até a pancada da água do mar, ou seja, a capital. Isso mesmo. Fica cada um no que é seu, pois, então é o que convém. Assim ficamos os dois em paz. Nem o senhor manda os seus macacos me emboscar, nem eu com os meus meninos atravessamos a extrema. Cada um governando o que é seu, sem haver questões. Faço esta por amor à paz que eu tenho e para que não diga que sou bandido que não mereço. Não merece ser chamado de bandido. Aguardo sua resposta e confio sempre. Capitão Virgolino Ferreira, Lampião, governador do sertão. E termino aqui dizendo, Lampião tinha senso de humor. Eu era apenas um aprendiz perto do maior estrategista que eu conhecera. É, gente. Por que foi que eu falei agora em primeira pessoa? Porque é Zé Baiano contando a história, a Lídia, dos acontecimentos antes de 32, quando ele ficou internado lá na casa dela. Quem já leu o livro Zé Baiano sabe muito bem que é um romance, mas traz muita informação histórica, muita informação exata. Então, vocês têm aí agora a explicação por que chamam de Lampião. Além de Capitão, foi por causa do caso lá de Juazeiro, mas antes eles eram chamados tipo um apelido e também herança de Antônio Silvino que também era chamado de Capitão. E agora vocês sabem por que aquele era chamado de governador do sertão. Obviamente que não foi dividido nada ali em Pernambuco no meio em Arco Verde, para um lado para Lampião e outro lado para o governador. Mas não deixa de ser algo extremamente curioso. Valeu, gente. Tchau. E esse é o nosso cangace na literatura. Se vocês gostam do nosso canal, gente, pegue esse vídeo, manda nos grupos do WhatsApp, manda para seus amigos, manda no Facebook, manda para tudo. Se vocês divulgarem, nosso canal cresce. Se vocês gostam do nosso trabalho, vocês estarão junto a nós, porque esse canal não é meu e sim nosso. Valeu, gente. Tchau. E até a próxima sexta-feira, se Deus quiser. Tchau e corta.